Fala galera, Tom aqui mais um dia, vou mostrar um pouco da evolução que está acontecendo mais uma vez aqui. A Deluxe minha acabou que eu desmontei mais coisa nela, começa a fritar nas paradas aqui, aí vejo mais detalhes, a gente tirou a balança fora para trocar, eu ia mexer no amortecedor, acabou que eu tive que tirar a balança para conseguir sacar o amortecedor, porque não tinha espaço aqui de baixo. Então aproveitei para cobrear o eixo também, cobrear os detalhes, para trocar um tirante aqui no amortecedor, para botar regulagem de altura nessa moto para fazer ela mais baixa. Então a evolução que teve nela aqui, as tampas que estavam desmontadas para pintar já estão montadas, os parafusos que eu tinha levado para cobrear, que eu estava esperando, estão cobreados aqui, já montei as tampas. Estou trocando a mola da suspensão dianteira, colocando uma Progressive Suspension, vou até mostrar o detalhe aqui, essa mola aqui, o Flavinho estava desmontando, ele saiu ali. Então saiu a mola original, que é uma peça inteira, entra aqui, são duas molas, uma pequenininha com uma mola maior, que ela tem diferença de rigidez, então uma pequenininha ela faz um trabalho mais macio, da leitura de regularidade no chão, aí tem uma mola aqui dentro, ela tem um detalhe diferente, que ela muda o espiral da mola, tem uma parte mais juntinha e outro pedaço mais longo. O que é isso? Ela trabalha progressivamente, ela faz o trabalho da leitura do chão, faz o trabalho de compressão, para ela poder trabalhar legal, no caso de uma curva, a moto pode encolher a frente, ela vai continuar trabalhando, ela estica a frente, ela continua trabalhando. Já é uma suspensão que te dá segurança e te dá mais estabilidade e permite também você botar a altura diferente da moto, no caso desse tarugo aqui. Uma vez eu já escutei falar que um cara reclamou que a suspensão dele tinha um tarugo dentro, de PVC. Então isso aqui não é gambiarra não, gente. Isso é da Progressive Suspension, você vê aqui é o pedaço que a gente tira, se quiser cortar. Eu cortei porque eu quero fazer a moto mais baixa, ela está mais baixa agora aqui, agora a gente monta a tampa e põe a suspensão na moto. Então a moto vai ficar mais baixinha, mais bonita, essa moto vai ficar mais retrô. A pintura que eu mostrei já, ela fazendo aplicação de folha de cobre, está pronta, algumas peças já montadas no paralama. Então infelizmente atrasou mais um pouco por esses detalhes que a gente está fazendo. Vou mostrar um pouco da pintura, como é que ficou ali. Então está aqui, a moto vai ser toda preta. No tanque, o único detalhe é isso aqui, que é a folha de cobra aplicada. Então eu fiz um detalhezinho com a folha aí. Meio que dá um estilo envelhecido, envelhecido, vai ficar bonito também. As peças cobreadas montadas no paralama traseiro estão aqui. Fica bonito pra caralho isso aqui. O embleminha que ele tem no paralama dianteiro, Deluxe também, tem um banho de cobre. Vai ficar muito bonito aqui. Tanque de óleo preto, paralama dianteiro preto também. Então é isso aí, eu vou falar da buio, que nós estamos num processo longo aí. Acaba que demora um pouco, porque a gente desenvolve as peças aqui, fabrica muita coisa. Os meninos estão montando a suspensão ali junto, que sozinho dá trabalho pra caralho. É o Lucas e o Flavinho. Então a buio, o andamento dela. Poxa, então eu já falei, esse tag aqui é uma capa desenvolvida aqui dentro. Esse design aqui não existe no mundo inteiro, a única é essa aqui que eu fiz. São várias partes, então essa primeira parte tá pronta. Tem a frente aqui também, ó. Essa carenagem aqui da frente também, que é uma bolhazinha que monta com farol. Esse aqui também, nós desenvolvemos isso aqui dentro. Então tá a primeira peça pronta, daqui vai o molde pra sair a peça final. Poxa, então é muito detalhe, gente. Olha o banco, coisa horrorosa que tá. Então esses aqui são processos que ninguém sabe como é que é feito. Muita gente fala, poxa, tá pronto, bonito e tal. Então assim, é feio fazendo essa coisa, gente. A espuma aqui é a espuma original do banco, que eu tô modelando ela. E vou tirando até eu conseguir achar o acabamento que eu quero. A traseira tá pronta, a estrutura de metal. Isso aqui é EVA, que eu ainda vou modelar, não tá certo ainda. Isso aqui não tá pronto. Então daqui eu vou fazer um monte de esbaixo aqui ainda pra tirar a quina, pra dar um acabamento legal. Essa capa do tanque foi feita. Então debaixo da capa, não é só uma capa, gente. Tá aqui a capa, né? Isso aqui de fibra, isso aqui ainda é um molde. Aliás, é um esboço, né? É a primeira parte. Daqui eu faço o molde pra peça original. Então olha aqui debaixo a confusão que é. Isso aqui não é original também. Toda essa parte elétrica aqui ficava debaixo do banco original. Então aqui agora eu tive que fazer essa peça. Então a peça de fibra de vidro aqui com peça de metal. Aqui tá o modo de ignição da moto. Aqui vai a bateria dela agora. A caixa de fusível. Toda fiação que era da traseira eu tô organizando aqui pra não ficar embolado. Porque não vai ser só eu que vou mexer nessa moto. Um dia algum mecânico vai pôr a mão e ele não vai passar raiva. Então é uma coisa organizada pra ele fazer uma leitura eletrônica. Tem nada modificado de eletrônica nessa moto por enquanto. Filtro de ar. Tô com o filtro aqui que eu tô desenvolvendo. Um filtro novo. Isso aqui é uma parede pra coletar o ar de frente ali. Não atrapalhar a sucção dele. Isso também foi uma coisa que são desafios que a gente tem no processo de customização. Não é simplesmente comprar uma peça e montar. No caso aqui a gente tá desenvolvendo. Então é esse que tá o pé aí da moto, gente. A parte de fabricação de peça. Nós estamos chegando próximo de eu finalizar a fabricação. As peças estão sendo fabricadas. Então daí pra frente agora é finalizar esses detalhes. Desmonta a moto inteira. Pinta chassi. Pinta motor. Pinta todas as peças. Aí vem montando a moto de novo. Aí vem fazendo parte elétrica e tudo. Então é isso aí. Tá andando. Vai ficar bonita essa moto. Tem muita gente na expectativa de ver pronto. E eu também. Não vejo a hora. O Itamaraty tá andando aqui, galera. O processo, ó. Vou mostrar aqui o que tá sendo feito já. Quem tá mexendo ele é o Vaninho aqui. Tá catando alguns detalhes dele. Porque esse carro é muito bom de lata. Ele tem poucos detalhes apodrecidos pela idade do carro. É um carro de 1968. Então é esse pedaço aqui que são podres. Que tem na lata. Foi recortado aqui. Tá tirando os pedaços podres pra colocar lata nova. Vai fazer a funilaria nova aqui. Por enquanto é isso. Nós vamos pintar o carro por baixo. Pintar o cofre do motor. Pintar o porta-mala. Catar todos esses podres. Deixar tudo novo. Fazer uma pintura legal aí por fora. No estilo ratão aqui. Meio ferrujado. É isso aí, galera. O processo tá indo. Nós vamos mostrando devagar o Itamaraty. A hora que estiver pronto, nós vamos fazer outro vídeo dele. Que já tem um vídeo no canal aí. Do Itamaraty que eu falei. Mas sem fazer nada. Ele tava todo original. Só tinha feito a pintura. Então a intenção já é fazer uma pré-restauração. Futuramente, uma coisa daqui a alguns anos. Nós vamos deixar ele original. Placa preta. Carro de luxo mesmo, galera. Valeu, galera. Continua seguindo aí o canal aí. Pedro Chernichar no YouTube. Abraços. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho